O Papa Francisco deixou a cidade de Sofia, capital da Bulgária, e seguiu para a segunda etapa de viagem apostólica no leste europeu. Foi um dia de visita à Macedônia do Norte, país de origem de Madre Teresa de Calcutá, que recebeu Francisco de braços abertos. Por volta das oito e meia da manhã, na capital da Macedônia do Norte, foi acolhido por autoridades civis e religiosas, e por moradores do país vestidos com roupas típicas e que, seguindo a tradição da acolhida, ofereceram ao Papa pão, sal e água. Francisco dividiu o pão com os que estavam ao seu lado. No seu primeiro discurso, afirmou que o país é uma ponte entre o Ocidente e o Oriente, e é marcado pela convivência pacífica de diversas correntes culturais e denominações religiosas. Essa pluralidade de cultura e de religião criou um mosaico no qual cada peça é necessária para compor a originalidade e a beleza do quadro inteiro. Ainda pela manhã, o Papa foi ao memorial de Madre Teresa de Calcutá. Lá rezou diante da imagem da santa canonizada por ele em 2016. Seguiu para a capela, onde está uma relíquia da santa dos pobres. Junto com o Papa, duas primas de Madre Teresa, a superiora do Instituto Missionárias da Caridade e alguns líderes de outras religiões. Rezaram uma oração pedindo a intercessão de Madre Teresa pelas situações enfrentadas na Macedônia do Norte e no mundo. Depois, o Papa abençoou a pedra fundamental do Santuário de Madre Teresa, que vai ser construído no local, e se encontrou com cerca de 100 pessoas que viviam em situação de pobreza e que foram ajudados pelas filhas da caridade. O último compromisso da manhã foi uma missa celebrada na praça da capital do país. Francisco meditou o Evangelho do dia em que Jesus diz que quem vai a ele não terá mais fome e nem sede. Diz que as pessoas ao longo do tempo descobriram que a fome não é só de pão, mas é de Deus, de fraternidade, de encontro. E citou diversos lugares errados onde buscamos matar a nossa fome. Nos empaturramos de conexões e perdemos o gosto da fraternidade. Mas só Deus pode, de fato, matar a nossa fome. É a primeira vez que um Papa visita a Macedônia do Norte. O país é de maioria ortodoxa, tem 0,2% de cristãos. A Macedônia estabeleceu relações diplomáticas com a Santa Sé há apenas 25 anos. Pouco tempo depois da sua independência que aconteceu em setembro de 1991. Essa é a primeira vez que eu o vejo e sou grata por viver esse momento. Não preciso ir a Roma, ele veio me visitar. Na parte da tarde, o Papa reservou um espaço para um encontro ecumênico com os jovens. Ele ouviu o testemunho de um casal de rito misto, católico e ortodoxo, também de uma jovem muçulmana e de um jovem de rito bizantino. Sobre a possibilidade de sonhar com um mundo novo, de unidade, o Papa afirmou que sonhar nunca é demais. E afirmou que os jovens precisam ser operadores da paz. Devem fazer isso com o espírito de aventura, que é próprio dessa idade. Não tenham medo de se transformarem em artesãos de sonhos e de esperança. E afirmou que um de seus maiores aprendizados é o face a face. Em tempos de tantas conexões, nada substitui o encontro. Estamos muito conectados e pouco envolvidos com os outros. Ele ainda falou da necessidade de ouvir os idosos e alertou os jovens sobre a colonização ideológica. Vocês precisam discernir se o que as pessoas oferecem está em harmonia com a identidade de vocês. Eles ainda rezaram juntos uma oração de Madre Teresa. Francisco deixou o país por volta das sete da noite, aplaudido pelos macedônios. Obrigado. 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 Obrigado.